A fake news popozuda do governo Lula sobre os bilhões para os gaúchos. Cara, é inacreditável que eu falei sobre isso logo no começo. E a mídia agora começa a dizer, falar sobre a fake news do Lula. E o mais engraçado, pessoal, ou irônico, é que o Lula está criando o gabinete do ódio para censurar a fake news. Espera aí. O Lula, você é o criador da fake news. O Lula é o fake news. Ele, se você olhar a palavra fake news no dicionário, tinha que ter a foto do Lula dando língua. É o Lula é o fake news. Ninguém mente mais do que o Lula nesse mundo. Existe um questionamento, quem mente mais, entre o capeta e o Lula. E dizem por aí que está pau a pau. Está pau a pau e o Lula está botando o capeta para trás. Está conseguindo bater o capeta na mentira. Mas está pau a pau. Supostamente. Supostamente. Vamos lá. Alguém falou assim, Fábio, mas hoje não dá porque nós temos internet. Em 2022 também tínhamos internet e mentiu para todo mundo. Entendeu? Hoje em dia não dá para fingir o que não é. Temos internet e câmeras. Mas o problema, dona Marta, nós temos internet e câmera. Mas se nós, eu, você, não propagar o vídeo, se nós não pegarmos os cortes e mandar para todo mundo, de que adianta ter internet se milhões não estão vendo? Nós temos, entenda uma coisa, nós temos 217 milhões de pessoas no nosso Brasil. Nós temos 160 milhões de pessoas que votam. O maior canal de direita no Brasil hoje, nós poderíamos dizer que é a Revista Oeste. A Revista Oeste tem 1,5 milhões de inscritos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? 1,5 milhões de inscritos. Deve ser o canal de direita que tem mais visualização, o canal de direita que mais alcance. Eles têm 1,5 milhões de inscritos. A população que vota são 160 milhões. Cadê o resto que vocês dizem que são, acordaram? De 160 milhões, nós temos 1,5 milhões na Revista Oeste. Se as pessoas não compartilharem os vídeos, e não digo a live em si, mas eu digo cortes, porque os cortes, as pessoas que não gostam de política assistem, porque são vídeos curtos, de que adianta a gente ter internet? De que adianta a gente ter as câmeras se as câmeras não chegam a essas pessoas? Porque o trabalho do Lula é esse. O trabalho do Lula é trabalhar com a grande mídia para que as pessoas não vejam a verdade. Porque a grande mídia, todos nós sabemos, são prostitutas do sistema. Eles se venderam ao sistema. A grande mídia que trabalhava para o povo, hoje trabalha para o sistema. Então nós temos que entender essa grande verdade. Nós temos que abrir a mente sobre isso. O governo Lula insiste em dizer que as fake news de agentes do mal prejudicam enormemente o esforço oficial para ajudar as vítimas da catástrofe pluvimétrica do Rio Grande do Sul. No mundo real, a fake news mais popuzada envolvendo a tragédia gaúcha foi produzida pelo próprio governo Lula. Rapaz, eu adoro quando a grande mídia fala a verdade, cara. Eu adoro. Peraí, como é que é? Na verdade, a fake news mais popuzada envolvendo a tragédia gaúcha foi produzida pelo próprio governo Lula. Quem aflagou não foram agentes de checagem. Esses primores de imparcialidade política. Mas a repórter Mariana Schaeber. Quer dizer, o pessoalzinho da checagem é um bando de vagabundos também comprados. Porque vocês têm que entender o seguinte. Esse pessoal da checagem, eles ganham dinheiro. E você acha que o dinheiro vem de onde? Você acha que o dinheiro... Eles ganham dinheiro para checar o que a direita fala. Eles não se... Pessoal, pelo amor de Deus, eu, você, somos pessoas do bem e nós não aceitamos fake news. Eu e você não gostamos de fake news. O Lula, ele diz que não gosta, mas ele propaga fake news. É uma mentira. Ele é um hipócrita. Ele é o cara que diz que 700 milhões de pessoas morreram com Covid. Ele é o cara que diz que no Rio de Janeiro tem 25 milhões de crianças na rua. Cara, a população do Rio de Janeiro não chega a ser 25 milhões. Então, ele é o cara que diz que distribuiu o quê? 260 milhões de casas. Uma coisa assim, você fala, caraca, mano. Ele distribuiu mais casas do que a população brasileira. Então, ele é o mentiroso. Aí o cara, não, mas o Lula não mente, ele erra. Não, não, o Lula mente e é premeditado. Ele fala essas mentiras porque você sabe que as pessoas que votam para o Lula não são pessoas muito... Como é que a gente pode dizer? Inteligente. Então, ele mente porque ele sabe que essas pessoas vão acreditar na mentira. Mas aqui você vê um jornal dizendo que o Lula é quem propaga as mentiras. Na divulgação dos incontáveis bilhões destinados à reconstrução do Rio Grande do Sul, o governo Lula incluiu dinheiro que não é do governo. Enflou a bufunfa com linhas de crédito de bancos públicos e privados, como se fossem investimentos e recursos. Ah, meu Deus. A picaretagem não parou por aí. Nas dezenas de bilhões anunciadas para as ações de enfrentamento e inundações no Rio Grande do Sul, havia dinheiro contabilizado duas vezes. Quanto? Ao menos sete bilhões. Depois do fragante, a Casa Civil não reconheceu que os bilhões estavam inflados. Ao contrário do Ministério da Fazenda, que apagou do seu site a notícia falsa que 50,5 bilhões do pacotão anunciado pelo Guia Genial do Povo Brasileiro eram recursos cedidos. O Rio Grande do Sul nunca teve recursos cedidos. Hoje, entenda, as plataformas oficiais do desgoverno bandido do Alibaba e os 40 ladrões mentiu. Mentirosos, abertamente. Eles não esconderam. As notas oficiais, páginas oficiais, eles colocaram mentiras. Aí, o Ministério da Fazenda, o Haddad, ele apagou. Ele viu que estava mentindo e apagou. Agora, os outros não. Não apagaram. O Pimentinha não apagou. O resto não apagou. De qual cartola ou bonezinho do MST surgiram cinco dezenas de bilhões de reais de dinheiro federal injetado diretamente por Brasília na veia do desvastado, do Estado devastado? Os especialistas em contas públicas ouvidos pela repórter calcularam que esses 50 bilhões trombeteados pelo Palácio do Planalto representam uma projeção do impacto total de um conjunto de medidas que custariam concretamente para o governo desbolso de 7 bilhões. Nós já falamos sobre isso, explicamos vocês sobre isso, tá? Nós explicamos. Pessoal, o que que tá acontecendo aqui? Foi o que a nossa querida Marta falou ali. Fábio, nós temos internet, não dá pra enganar ninguém. De nada serve ter internet se você não compartilha os nossos vídeos. De nada serve câmera se você não mostra os nossos vídeos. Por exemplo, o Lula botou em toda a grande mídia quem é que... Honestamente, aquela pergunta essencial no nosso canal. Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? e você viu uma matéria, ao menos uma matéria, uma, dizendo que o governo Lula está dando para o Rio Grande do Sul 50 bilhões. Bota eu. Bota eu. Quem é que viu? Ao menos uma matéria. Bota aí. Ao menos uma. fazia ao menos uma. Fábio, olha, eu vi várias matérias, mas eu vi uma matéria, um jornal, uma revista, um podcast, um youtuber, falando de 50 bilhões. Olha quantas pessoas. Todos vocês assistiram um fake news. Todos vocês viram a grande mídia mentir pra você. Todos vocês caíram na mentira. Claro que vocês não acreditaram, mas o fato é que eles propagaram uma mentira. De todos esses 50 bilhões inflamados, na verdade, somente 7 bilhões. Pessoal, quando alguém falar com você sobre isso, você simplesmente mostra pra eles que, na verdade, o governo do Rio Grande do Sul recebeu zero, zero dinheiro do Lula e os bancos receberam 7 bilhões, que seria uma garantia para os empréstimos que serão dados para o povo do Rio Grande do Sul. Eu não estou dizendo que empréstimos é ruim. Eu estou dizendo que existe uma diferença animal em dar dinheiro e emprestar dinheiro. Se você está emprestando, você não pode dizer que é dado. Por isso que o Haddad mudou, apagou e disse olha, não é dado, é emprestado, é empréstimo. Então, dinheiro mesmo que saiu da mão do Lula, do governo Lula, diga-se de passagem que todo esse dinheiro é nosso, o dinheiro não é do Lula, o dinheiro não é do Rio Grande do Sul, o dinheiro é do povo, o povo paga, toda a população paga imposto. Então, esse dinheiro foram 7,7 bilhões. E esse dinheiro não cai para o povo, esse dinheiro é para os bancos, é a garantia de que o banco vai emprestar sem levar calote. É isso que vocês têm que entender e propagar. Todas as matérias que falarem sobre isso eu vou fazer vídeo explicando para todo mundo. E também, e também o adiantamento de recebimento de impostos aos quais o Palácio do Planalto não renunciou. Toda a verdade, o governo Lula alardeou como se fosse dinheiro federal, o que é, na verdade, dinheiro alheio. Foi pego na fake news por quem faz jornalismo, que não é simplesmente passar adiante mensagens de WhatsApp e de fontes brasileenses. caraca, mano, parabéns, parabéns. Demorou, mas está mostrando as verdades. Demorou, mas está mostrando as verdades. Então está aí. Quem é que criou fake news? Governo Lula. O Lula criou fake news. Quem é que está ajudando o povo no Brasil? Povo. O povo está ajudando o povo. O povo está ajudando o povo. Nós lemos para isso aqui, essa matéria aqui, ontem, e nós precisamos mostrar para você todos os dias. Olha isso, pessoal. Lula tem déficit quase igual o da Covid, mesmo sem pandemia. Cara, vocês conseguem entender isso aqui? Hã? Vocês conseguem? Olha isso. O Bolsonaro com a pandemia, ele teve um déficit de 87. O Lula sem pandemia tem um déficit de 75. Pessoal, é assim, tipo, cara, não dá para você explicar isso aqui. Só tem uma explicação. Incompetência. O governo Lula é o governo mais incompetente da história do Brasil. O bandido e os 40 ladrões, eles estão exatamente, cara, quase 76% comparado com o nosso PIB, em déficit. O Bolsonaro com a pandemia era 87. Cara, e a gente fala, né, porra, o Bolsonaro, ele pegou o Brasil no pior dos momentos, porque o Bolsonaro pegou o Brasil destruído pela ANTA, o Temer deu uma melhoradinha, e o Bolsonaro ia simplesmente botar o Brasil lá para a lua, com o Paulo Guedes, um time técnico, mas infelizmente tivemos o Covid. E o Covid não deixou o Bolsonaro trabalhar. O Bolsonaro não pôde trabalhar, tivemos o Covid, tivemos uma guerra, e nós chegamos a um déficit de 1.16 no marco aqui, né? E aí, um trilhão no caso, né? E aí, o Lula, cara, o Lula, o pessoal não dá, pessoal, o Lula dá com 998, o Bolsonaro com um milhão, quer dizer, com um trilhão no caso. Cara, olha isso, pessoal, é uma coisa assim, inacreditável. O Lula sem nenhum problema, ele destruindo o Brasil. E o que acontece? Porque eu tô mostrando isso aqui tudo pra você, eu não vou ler toda essa matéria, você pode ler depois, porque eu tô mostrando isso aqui pra você. Porque o Lula, ele é tão mau caráter, ele é tão do mal, que ele vai dizer que o problema financeiro que está pra chegar é por causa da tragédia no Sul. Pessoal, esses números aqui, é antes da tragédia no Sul. Tá? Então, não adianta o Lula depois querer dizer que não foi culpa dele, que a economia do Brasil está uma merda. Não, a culpa é dele. A culpa é do Lula. O Lula é culpado por tudo que está acontecendo no Brasil. Ele é o presidente. Então, a culpa recai sobre ele. E não venha de dizer que a economia vai ser ruim por causa do Sul. A economia vai ser ruim porque nós temos um outro desastre natural chamado Lula. Ele é pior do que qualquer desastre natural. Ele, o Lula. Então, o que acontece? Ele vai querer... Cara, ele deve estar feliz da vida com a desgraça no Sul do Brasil. Porque essa desgraça no Sul do Brasil vai fazer dele um vitimista. Ele vai se tornar vítima de uma situação. Ele vai querer sair como herói, sendo que não ajudou com nada. E vai se vitimizar por tudo de errado que tem no país. Ele vai dizer que a culpa não é dele, que a culpa é do Sul. Então, tudo ele vai jogar no Sul. Então, cabe a você e eu nos unir, toda a direita brasileira se unir, para mostrar ao Brasil quem é o Lula. E, mais uma vez, não adianta a gente fazer vídeo se você não compartilha. Não adianta a gente fazer vídeo se você não assiste. Não caia na narrativa de que as pessoas estão vendo, as pessoas não estão vendo. Nós temos dois tipos de approach. Você pode olhar o Brasil e falar, olha, está todo mundo vendo, esse é um approach, ou seja, todo mundo está vendo que Lula é um bandido, todo mundo está vendo que Lula é um mentiroso, eu não preciso mostrar, porque é óbvio. Ou eu posso ter um outro approach. As pessoas não estão vendo e eu preciso mostrar. Qual o resultado? Se eu assumo que as pessoas estão vendo, que as pessoas estão percebendo, que as mentiras estão na cara e eu não fizer nada, o pior que pode acontecer é, ninguém está vendo porra nenhuma e todo mundo fica sendo enganado e você pensa que o povo está vendo. agora, se eu assumo que as pessoas não estão vendo e eu mostro os vídeos para essas pessoas, pior que pode acontecer é a pessoa olhar e falar, olha, já estou sabendo. Então, vamos assumir que as pessoas não estão vendo. Vamos assumir que as pessoas estão sendo enganadas pela Globo. Vamos assumir que as pessoas estão sendo enganadas pela grande mídia. Vamos assumir esse papel de que eu e você teremos de fazer um trabalho para que o povo brasileiro não caia nessa mentira que é o governo Lula, essa farsa que é o governo Lula. Então, nós precisamos estar juntos nessa batalha. Não vamos assumir que o povo sabe, não faça isso. Isso é um erro gigantesco da direita. Ah, eu assumo que ele já sabe. Tá bom, você assuma que ele já sabe. E se não souber? Não, vamos fazer essas assumptions, né? Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Vamos mostrar para eles. Eu acho que isso aí é problema. Ei, olha aí quem está aí. Nenhum dormindo hoje. Luna, cadê você, Luna? Olha aí o cabeção da Luna. Ai, que sono. Tá bom, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso, galera. Tchau, tchau. Vejo amanhã. Amanhã, galera, o mesmo horário às 15 horas, tá bom? Porque agora é o Fábio do Centrão, o obeso do Centrão, mentiroso. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã às 15 horas, galera. Um abraço.